Olá meninas, muito boa tarde! Já está no ar o programa mais feminino da região norte, é o Amazônia Mulher, que já está invadindo a telinha aí da sua casa e também estamos invadindo a casa da minha entrevistada de hoje, ela que é formada em psicologia e tem aí as suas especializações em psicopedagogia clínica institucional e é coach também. Você sabe o que é isso? Não? Então não te preocupa que hoje a minha entrevistada Lidice da Mata vai explicar exatamente pra gente o que quer dizer essa palavrinha, não é mesmo Lidice? Com certeza, Palma. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, viu? Eu que agradeço, uma boa tarde ao seu público, né? E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Olha, primeiro de tudo, amei o café da manhã. Você já falou pra gente, o café da tarde, né? Aliás, a gente está tão acostumada a falar café da manhã, que você preparou pra mim, pra nossa equipe. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço a participação de vocês e a parceria da AmazonSat. Lidice, vamos falar sobre a carreira de psicologia. Por que você escolheu ser psicóloga? Bom, minha primeira experiência com a psicologia foi através de um estágio numa empresa de recursos humanos e eu me identifiquei muito com essa profissão. Principalmente de treinamento e desenvolvimento, que é a parte que eu mais gosto da psicologia, recrutamento e seleção e lidar com o comportamento do ser humano. Lidice e as suas especializações, que é a psicopedagogia clínica e institucional. Especialização de psicopedagogia clínica e institucional vai me dar a oportunidade de trabalhar tanto em clínica, né? Em hospitais, em escolas. E nós trabalhamos com as dificuldades de aprendizagem, né? As questões comportamentais e emocionais da criança e do adulto. E coaching, Lidice, o que é isso? Como é que ele entrou na tua vida, o coaching? O que é? Explica pra gente, por favor. Bom, coaching, na verdade, eu quis associar um pouquinho a minha profissão de psicóloga. São coisas bem diferentes. O coaching não é psicoterapia. O coaching é um processo que ele tem como objetivo elevar a performance do indivíduo. E aí nós podemos trabalhar com grupos ou empresas, pra que nós tenhamos resultados positivos, através de técnicas, metodologias e ferramentas que são cientificamente validadas. Então nós vamos utilizar a psicologia positiva, a psicologia cognitiva comportamental. Então nós vamos elevar essa performance do colaborador, do indivíduo. E além de tudo isso, também, Lidice, você atua como coordenadora em uma universidade aqui de Manaus, de carreiras, coordenadora de carreiras dos alunos da faculdade, não é? Nós temos um projeto hoje que tem um ano e pouco, eu trabalho no Uninorte Carreiras, e trabalha justamente com esses dois públicos, os nossos graduados e os graduandos, né? Então nós vamos disponibilizar, nós vamos capacitar esses alunos para o mercado de trabalho, disponibilizando também, com parcerias com as empresas, vagas de estágio e emprego. Nesse trabalho de psicologia, você trabalha com várias pessoas, como no caso quando você vai em instituições e empresas, e também da forma individual. Como é que é o trabalho da Lidice psicóloga com uma pessoa apenas e trabalhando com diversos perfis de profissionais? É, nós temos que entender que dentro de uma organização, né, todo ser humano ele é ímpar, né? E nós temos que focar nas habilidades e competências desses indivíduos. Então é sobre elas que nós vamos trabalhar e desenvolver aquelas que precisam ser mais trabalhadas. E você trabalha também com quem lidera a equipe? Com certeza, o coach ele trabalha o processo de liderança, tá? Ele é um dos processos que vai trabalhar, desenvolver mais ainda, por ele trabalhar com performance, ele acaba melhorando essa performance do líder. E essa palavrinha coach, a gente não ouvia até um certo tempo atrás. Ela é nova, pelo menos, pra mim, no mercado hoje ela é um pouquinho nova, mas hoje a gente já tá vendo. Vários lugares, várias pessoas, além dessas especialidades, é também coach. Como é isso? Como é que é? Lidice, explica aí um pouquinho pra gente sobre isso. Eu diria que aqui em Manaus, ela está se ampliando, né? Cada vez mais vão aparecer novos profissionais, mas no Sul, Sudeste, isso já não é mais uma novidade, né? Então, hoje nós temos várias empresas que já trabalham com o processo de coaching. Lidice, qualquer pessoa pode ser coach? Por exemplo, a minha formação é jornalista. Eu posso ser coach também? E as pessoas dos outros cursos? Não. Qualquer pessoa pode ter a formação de coach. E faz como pra ter essa formação? Bom, aí você precisa fazer uma pesquisa, né? Nas instituições que trabalham com coaching, processo de coaching. E se os alunos, você atua lá na Uninorte com esses alunos de todas as unidades e de todos os cursos, é incentiva, procura saber qual é o mercado de trabalho pra eles, como é que funciona essa coordenação de carreiras. Na verdade, nós disponibilizamos esse setor que eu trabalho, ele já existe desde 2005, porque foi um projeto criado pela administração e teve um desenvolvimento até chegar em 2010 no Uninorte Carreiras. Então, nós disponibilizamos vagas de acordo com a demanda do mercado, tá? E de acordo com a necessidade das universidades. Então, nós trabalhamos com todas as áreas, objetivando que hoje nós temos um polo industrial. Então, eu diria que hoje 70% das nossas vagas, elas estão no curso de administração. É verdade, né, Lícia? Às vezes a gente fica tão confuso na área que a gente está. Às vezes até se é mesmo a área que a gente quer seguir, que a gente precisa até da ajuda de um psicólogo, né? Pra nos acompanhar. Eu acho que todos os cursos de todas as faculdades deveriam ter esse acompanhamento de carreiras. Olha, bate-papo tá muito bom, tá bem bate-papo cabeça, tô adorando esse programa de hoje. Mas a gente vai pro intervalo comercial, porque a gente vai pro segundo bloco, porque a Lícia também vai fazer uma das coisas que ela também gosta. Digamos que é uma especialidade, outra especialidade, Lícia? Também, pode ser. É uma tapioquinha, né? Com e sem castanha. Olha, aí eu vou ficar um pouco indecisa se eu vou querer com castanha ou sem castanha, portanto, eu acho que eu vou experimentar as duas. Ok. Olha, amigas, vocês também querem experimentar? Não vai dar pra eu levar a tapioquinha até vocês, viu? Mas vocês podem chegar na padaria ao lado, se for pertinho, pega aquele pãozinho, pega uma torradinha que tem aqui na nossa mesa, né, Lícia? E comem com a gente, viu? Porque o nosso intervalinho é bem rápido, prometo pra vocês. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia Mulher. Então você não sai daí, não.